Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime e, cara, o Lewis Hamilton vai ter que ganhar as próximas corridas. Não tem o que fazer, vai ter que ganhar, porque o Max Verstappen, embora no início tenha meio que saído na curva, no início da corrida, que, mesmo que ele, acho que foi o Max Verstappen e acabou saindo da curva. Daí ficou fora da curva, ficou na zona de fora, mas daí depois ele conseguiu voltar. Cara, foi uma corrida acirrada, foi uma corrida muito legal. No final, o Max Verstappen acabou ganhando, o Lewis Hamilton ficou em segundo e em terceiro ficou o Pérez. E se o Hamilton não ganhar as últimas provas, cara, não vai dar pra ele. Dessa vez, o Max Verstappen tá num carro competitivo, ele tá correndo muito, tá conseguindo muitas vitórias, tá com, se eu não me engano, sete ou oito vitórias na temporada, enquanto o Hamilton tá com mais ou menos cinco vitórias. Ou seja, o próximo grande período do México vai ser acirrado pra decidir. E acho que não vai ser só no México, acho que no Brasil também, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita também. E tá acirrado. E na corrida acabou tendo três abandonos, se eu não me engano, foi o Esteban Ocon, o Fernando Alonso e o Pierre Gasly. Se eu não me engano, foram por problemas mecânicos, tá difícil pros carros, né? Tá tendo problemas mecânicos, é difícil. Difícil, imagina, você tá indo correndo bem, até que dá mal no carro, é difícil. Mas tem certeza que nas próximas corridas os caras vão conseguir, velho. O Pierre Gasly, o Yuki Tsunoda, ele correu muito bem, conseguiu pontuação, meio que recuperar o abandono do companheiro dele. Foi bem legal a corrida. E é isso. O Charles Leclerc ficou em quarto lugar. As McLaren também conseguiu bons pontos. E o Carlos Sais também conseguiu pontos também. O Sebastian Vettel foi, se eu não me engano, o último que ficou na zona de pontos. E é isso. Esse foi o grande prêmio dos Estados Unidos. As próximas corridas o David Sammott vai ter que dar um jeito pra ganhar desse Max Verstappen que tá quase impossível de ganhar. Tá difícil de ganhar desse cara, né? Bom, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like. Se inscrevam no canal, que é o canal que faz análise das corridas. E é isso. Falou. E aí